Boa tarde para quem está assistindo agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem assistir depois, esse é os estudos da performance e hoje a gente vai falar sobre bibliografia de performance. O que é isso? Eu, como professor, muitas vezes, ao longo da minha vida profissional, inclusive, tive solicitações de alunos pedindo bibliografia. Então, a gente vai falar um pouco disso, mas no contexto da performance. A gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar um pouco disso. A gente vai falar sempre que esse programa e todos os programas desse canal, o canal Arte ao Vivo, é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Se vocês estão, nesse momento, experimentando umas congeladas do meu vídeo, é porque eu ainda estou consertando algo que também foi uma das razões, porque eu andei sumido daqui. problemas com o computador, muitos compromissos, muitos compromissos, sucessivos, eventos, junto ou na mesma época que as lives, então, foi ficando impossível. Eu já postei aqui no canal, depois desse vídeo, como sempre, vai também para o... Deixa eu ver por que ele não está aparecendo. Isso irá para o canal Arte ao Vivo, esse vídeo, após aqui o encerramento da transmissão aqui no Facebook, ele vai direto para o canal Arte ao Vivo. Mas o que acontece é que lá no vídeo que eu postei no canal, eu também expliquei por que eu estive fora, mandei um vídeo para todo mundo que está inscrito no canal. E quem não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações, porque aí, quando acontece uma coisa como essa, todo mundo que está inscrito no canal recebe essa notificação, recebe o aviso de que está acontecendo alguma coisa. E eu costumo avisar quando acontece alguma coisa desse tipo. E também lembrar para vocês, já que eu andei um pouco sumido daqui, que sexta sim, sexta não, sempre às quatro da tarde a gente está aqui com o estudo da performance. Então, voltando àquilo que eu estava falando antes, essa história surgiu porque, outro dia, chegou, no meio desses eventos, uma mensagem assim... Poderia mandar alguma bibliografia sobre performance? Eu achei engraçada a mensagem, porque de parte da própria, de certo modo, ingenuidade que a mensagem tinha, pedindo assim a esmo uma bibliografia de performance, também tinha uma coisa assim um pouco também ingênua de acreditar que, talvez acreditar que uma bibliografia pudesse esclarecer muitas coisas. A bibliografia pode esclarecer muitas coisas, não propriamente na performance, não há notícia de que alguém tenha feito melhores ou piores performances porque lê alguma coisa, embora, naturalmente, ler ajude imensamente muitas coisas, inclusive ler livros sobre performance. Mas, talvez, talvez a gente possa dizer que os estudos da performance, que a área de conhecimento que abarca justamente as pesquisas em torno da performance, como se dizia antigamente, a metalinguagem sobre a performance, nessa área dos estudos da performance, sim, certamente, depende de uma boa bibliografia. E isso é bom sempre citar algo que eu gosto muito de repetir sempre, que o Richard Schechner diz, já começando a citar uma bibliografia, já vou citar uma. Nesse aqui, que é a segunda edição, a minha bibliografia está desatualizada, já tem a quarta ou quinta edição do Performance Studies, esse livrão aqui, que é consultado por muita gente, que é, talvez, o primeiro grande manual de estudos da performance, lá do Richard Schechner, no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado de performance da Universidade de Nova Iorque. E ele diz, logo no início do livro, que ninguém está, digamos, habilitado a professar a performance. O que isso pode querer dizer? professar a performance, é que, na verdade, a ideia de um professor de performance não é que ela não é impossível, em modo algum ela é impossível. Aliás, pelo contrário, todos os professores são também, de certo modo, performance, e todos os professores são capazes, talvez, de compreender profundamente a performance. Mas o que ele está querendo dizer é que ninguém conhece o campo completamente. Então, acontece com a performance uma coisa um pouco diferente do que acontece com todos os outros saberes. No caso da performance, saber qual é a coisa que é relevante no momento atual, ou ter essa informação de bate-pronto, como se fosse uma informação de acesso rápido, que é outra coisa que eu quero um pouco remexer aqui, não é possível. Então, o que eu vou poder fazer aqui é, na verdade, a partir dessa ideia, começar a questionar algumas noções, como, inclusive, a própria noção de o que nós podemos receber, o que nós podemos absorver do contato com uma biografia de performance. Aí, eu também aproveito para citar uma outra coisa que eu falo sempre e que ouvi certa vez do compositor, músico, Lívio Tratenberg, lá de São Paulo. Ele dizia que a gente precisa de mais elementos para fazer uma seleção. A gente tem hoje uma avalanche gigantesca de informações e a gente precisa ter critérios para poder fazer a seleção dessas informações. Então, talvez isso seja até mais importante do que ter propriamente a bibliografia, é você dispor de alguns critérios para que você possa olhar para esse mundo de coisas e escolher aquilo que é relevante para aquilo que você quer desenvolver. Eu coloquei aqui do meu lado, vou mostrar para vocês, uma pilha de livros, que é a pilha que eu normalmente derrubo quando se trata de fazer, há muitos anos já que eu uso alguns desses livros. E aí entra mais uma coisa que é interessante assinalar. Não está muito na moda, ultimamente, você usar uma biografia muito antiga. Muita gente, inclusive, até mesmo nas universidades, nas instituições de ensino, vai cobrar de você, existem também regulamentações que cobram isso, de uma biografia atualizada. É outro erro que também é outra questão, não vou chamar de erro, mas é uma outra questão também complicada para a performance, porque ela não funciona de acordo com esse princípio da atualização. Ou seja, na verdade, pode haver, e eu diria que não só performance, mas muita coisa, pode haver algum título muito relevante para o entendimento de alguma cultura, alguma questão, alguma linguagem, alguma forma de expressão, que não seja necessariamente aquele que é o título mais recente. O fato de ser a coisa mais recentemente publicada não significa necessariamente que seja a melhor coisa a respeito. Vou dar um exemplo comigo mesmo. Essa semana eu me toquei, que eu não tinha lançado no Facebook um comentário rápido sobre um texto meu, na verdade, foram dois que saíram em uma publicação de 1922, de 1922, olha, esse ato falho foi interessante, de 2002, 2022, mas referindo-se a coisas que são de 100 anos atrás realmente, 2022. Essa publicação deveria ter saído em 2019, porque a intenção original dela era ser uma espécie de comemoração dos 100 anos da Bauhaus. Ela acabou saindo em 2022 e foi muito mais interessante que fosse assim, porque ela, com isso, também estabeleceu uma visão crítica em relação àquilo que representou esse movimento, essa escola, na história da arte do século XX. Então, a questão maior não foi esse deslocamento. A questão é que esse livro não ultrapassa, por mais que seja um livro feito por muita gente interessante no mundo todo, que seja um livro internacional, que tenha contribuições, inclusive de muitos autores que não estavam incluídos no espectro de visão da Bauhaus, digamos, na época em que ela foi feita, mas, apesar de tudo isso, ele não representa a coisa mais importante ou essencial que você precise ler sobre a Bauhaus. Há alguns livros, inclusive alguns, escritos por autores que a gente talvez não lesse outros livros deles, mas que são livros absolutamente essenciais para entender esse fenômeno. E isso se passa com muitas outras coisas. Então, essa atualidade desesperada em relação ao título novo não necessariamente significa melhor qualidade ou melhor possibilidade de compreensão daquilo que você está buscando nesse livro. A outra coisa que eu queria dizer é que também um livro não é um objeto utilitário, ele não é alguma coisa para você ir lá e buscar dentro dele ávidamente informações que você vai poder aplicar imediatamente, ele não é uma caixa de ferramentas. Aliás, o livro está muito longe de ser parecido com uma ferramenta, porque uma ferramenta pode ter algumas formas diferentes, mas se ela for uma chave de parafusos, por exemplo, boa, ela vai resolver o problema que toda chave de parafusos deve resolver. A questão da ferramenta é se ela é boa ou ruim. A questão do livro não é só se é bom ou ruim. Se serve ou não serve para aquela fenda, onde vai a chave de fenda. A questão do livro é que ele pode servir para uma determinada coisa e pode não servir para outra coisa. Ele pode ser extremamente avançado ou extremamente inibidor de visões e percepções novas sobre alguma coisa. Então, postas essas considerações, eu diria que a gente também tem que começar pensando uma biografia dos estudos da performance que a gente não está flutuando no espaço. E que, portanto, quando a gente fala de estudos da performance hoje, em 2022, a gente está falando aqui em português, no Brasil, numa circunstância específica de Brasil, sobre ameaças autoritárias e tudo mais. E, portanto, a gente está vivendo uma situação que também tem elementos que são próprios dela e que vão determinar certas escolhas também que a gente vai fazer. Não vai haver uma formulação universal que valha para tudo. Mas, certamente, uma das coisas importantes que a gente deve levar em consideração é que a gente está precisando de uma bibliografia que diga mais respeito àquilo que nos é próximo, que está próximo de nós. e conseguimos compreender melhor, porque tem que ver mais de perto com a nossa circunstância de país que hoje toma consciência, inclusive, do processo de colonização de uma forma totalmente nova, porque nunca foi tão evidente essa situação no Brasil e, ao mesmo tempo, tão importante, não evidente, o que eu quero dizer é evidente nesses termos que a gente está vendo agora, diante de um mundo totalmente integrado, globalizado, etc., como é que fica a situação no Brasil e como é que os corpos dos seres humanos, dos animais e tudo mais... Só para ter uma ideia, eu hoje, para falar de performance, não posso ignorar o fato de que a sabedoria dos povos originários brasileiros já percebia que havia intencionalidades no corpo e no movimento, não só do corpo humano, como também do corpo dos demais animais. Então, quando eu falo em corpo hoje, eu não posso falar só do corpo humano. Eu tenho que falar do corpo do inseto, do corpo da onça, do corpo da planta. Se é que eu estou tentando pensar já dentro de um paradigma inovador e não dentro da mentalidade que foi importada do pensamento europeu. Ou seja, se eu já troco as minhas perspectivas, os meus pontos de vista, e aí, nesse caso, por exemplo, isso que estou falando agora já está atrás de mim aqui, é uma bibliografia que está aqui, na minha estante, e eu acabei esquecendo de colocar aqui. É muito importante, por exemplo, a ideia do perspectivismo ameríndio, que o Eduardo Viveiros de Castro coloca no seu livro A Enconstância da Alma Selvagem, o Metafísicas Canibais, são livros que são importantes para a performance, porque quando as pessoas falam, por exemplo, em reuniões, em debates, o corpo nas artes, e aí eu fico me perguntando assim, está bom, o corpo nas artes, e aí? Mas que corpo é esse que vocês estão se referindo? Seria o corpo do macaco ou o corpo da libélula? Porque o corpo humano é um, mas ele não é o melhor nem o mais interessante, de certa forma, nesse contexto. Pensando nesse universo de corpos muito diversos, múltiplos, em que uma boa parte deles, inclusive, está excluída ainda, está lutando pela sua percepção, pela sua existência como corpos, e pensando, inclusive, na alteração que está se dando nesse momento em muitos corpos que reivindicam outras denominações, muitos que seriam corpos, hoje são corpas, e por isso, muitas vezes, está todo mundo usando o termo corpas ao invés de corpas, está feminilizando aquilo que antes era exclusivamente masculino, a gente tem que pensar numa bibliografia que tenha que ver com isso. E aí a gente tem que se perguntar, quais são os autores brasileiros que têm trabalhado com isso? Bom, muitos deles, a grande maioria deles, são autores que estão ainda, não em estado de livro, mas em estado de artigos espalhados pela internet, o que pode ser muito interessante. Nós temos hoje uma facilidade muito grande para buscar artigos na internet. E eu começaria já, vou até compartilhar aqui, a gente já começaria tentando trabalhar com alguns autores que podem estar próximos de nós. E, nesse caso, eu consideraria que um clássico importante disso aqui é esse texto aqui, Em Defesa da Arte e da Performance, do Guillermo Gomez-Penha. É um texto já bem antigo. Apesar desse texto estar no livro, que é o último da pilha, já publicado em português, nesse livro aqui, daqui a pouco vocês vão ver ele mais de perto, que é um livro publicado pelo incansável Núcleo na Pedra, Núcleo de Antropologia, Performance Drama lá da USP, de Antropologia e Performance da USP, mesmo sendo um livro publicado por esse núcleo, e, portanto, um livro grandão, grosso, com muitos textos, ainda assim é possível você achar versões, essa, no caso, em espanhol, não traduzidas, do In Defesa da Arte e da Performance, do Guillermo Gomez-Penha. E por que eu digo que esse livro é um livro que é interessante, esse livro não, perdão, esse texto é um texto que é interessante? Porque é um texto escrito por um performer, mexicano, que fez todo um trânsito durante toda a sua vida em torno da arte da performance, nos Estados Unidos, que é a fronteira principal, e, portanto, o antípoda principal cultural também dos mexicanos, e o próprio México. Essa negociação que Guillermo Gomez-Penha fez, Guilherme Gomez-Penha fez, com essa história, a história dele e a história de uma trajetória da sua geração nessa relação com o mundo americano, é uma coisa muito importante. É muito importante para nós, que não estamos exatamente no mesmo continente geográfico dele, mas que às vezes sentimos que há muitas familiaridades. Não fosse o fato de que o próprio Guilherme esteve aqui diversas vezes, inclusive em eventos do Na Pedra. Então, mostrando novamente o livro Antropologia e Performance, você vai ver outros livros do Na Pedra, mais brevemente, que eu estou sabendo, mas esse aqui é um daqueles que é muito interessante ter, não só por conta desse texto, mas de vários outros textos que aparecem nesse livro aqui, que é todo muito interessante. E aí, se a gente fala do Guillermo Gomez-Penha, eu acho que é interessante chamar a atenção para esse livro aqui, que infelizmente não está traduzido, e não está traduzido, na verdade, não é por falta de esforços entre nós para fazer a tradução, mas é porque é muito difícil você conseguir direitos dessa editora aqui em específico, é muito complicado, que é uma editora americana chamada Broutledge. E isso tem muito a dizer também da situação periférica nossa. Esse livro que se chama Exercícios para Artistas Rebeldes, é um livro de 2011 ou 2012, se não me engano, que continua sendo muito interessante, aliás, ele já está revisto e atualizado, foi feito pelo Roberto Sifuentes, junto com o Guillermo Gomez-Penha, e é um livro muito interessante, porque é um manual também, uma sugestão de caminhos que você pode fazer, e que foram tentados nas famosas workshops, que já tem umas três ou quatro teses escritas sobre isso, nas famosas workshops da Pocha Nostra, que é o grupo do Guillermo Gomez-Penha, o grupo de performance. Eu mesmo participei algumas vezes desses workshops, e aqui, por isso eu sei que é o que alguns dos exercícios estão aqui presentes. E aí, a partir disso, a gente tem que levar em consideração também, até agora falei de um mexicano, a gente tem que levar em consideração aqueles que são clássicos da bibliografia brasileira. Primeiro, e antes de mais nada, é claro que eu não deixaria de mencionar aqui o Performance como Linguagem, do Renato Cohen, que é um livro que tem algumas características que muita gente não percebeu ainda, e até hoje eu vejo muita gente tratar o livro como se fosse uma espécie de manual. Qual seria a bibliografia mais interessante para eu começar a ler essa performance? Leia o Performance como Linguagem, tem esse livro aqui. Tem duas coisas que eu queria falar sobre o Performance como Linguagem, uma que eu percebi mais recentemente, que é uma certa confusão que me parece que as pessoas fazem em torno do termo linguagem, e depois eu queria falar um pouco sobre do que esse livro fala especificamente. Para a gente mencionar esse livro, a gente tem que mencionar o contexto em que ele foi escrito. O livro é de 1989. Ora, em 1989, era um contexto completamente diverso do nosso em termos de cultura e em termos do lugar da performance no Brasil. A gente vinha, em 1989, de uma década em que a performance teve um tremendo desenvolvimento no Brasil. Praticamente quase todos os novos artistas que apareceram, e mesmo aqueles que já vinham de décadas anteriores, como o caso do Júlio Plaza, todos eles passaram a ter uma atuação forte dentro do universo da performance. Tanto é que os dois principais, três principais artistas mencionados pelo Renato Cohen nesse livro, que são o Guto Lacaz, o Otávio Donassi e o Arthur Matuk, são artistas, além dos outros estrangeiros que ele cita, como o Robert Wilson e outros mais, são artistas que estavam descontando nesse momento com ações, com performances, com iniciativas. Naquela época não se usava muito o termo performático, só quase como uma brincadeira, mas como ações de performance, como se não fosse um pouco redundante dizer isso, eram artistas da performance. E, além desses artistas, o Cohen também flagra um determinado momento em que estava muito presente uma certa prática de performance que se dava principalmente nas casas noturnas, das quais talvez a mais famosa, que ele cita aqui, inclusive, é a Madame Satã, em São Paulo, mas que também isso foi uma coisa que se espalhou pelo Brasil todo e criou um hábito que já não era novo no Brasil, da aproximação entre a performance e o cabaré, mesmo quando, antes de se falar qualquer coisa sobre performance no mundo, já havia no Brasil uma prática de fazer números, de construir números em casas noturnas. Essa prática é conhecida em todo o mundo ocidental, em boa parte do mundo oriental, também acontece de outras formas. de modo que você pode dizer, inclusive, que há uma interface entre a performance e o entretenimento popular que é muito interessante e que afasta esse entretenimento popular das formas mais tradicionais e eruditas, digamos, do teatro burguês, ou, enfim, e aproxima mais a performance de outras formas, como o circo, por exemplo. Desse ponto de vista, às vezes, um livro de performance não é aquele guia mais seguro para você acompanhar, talvez, o desenvolvimento da performance. Eu costumo, muitas vezes, citar um livro e indicar um livro para os alunos que é um livro que não tem nada a ver com performance, que não usa o termo performance, a não ser no sentido que se usa muito nos Estados Unidos, para falar da forma como o artista atuou em um determinado contexto. É um livro, inclusive, também que não usa o termo linguagem da performance, que, como eu disse antes, é um termo que cria muita confusão quando se lê o livro do Renato, porque, evidentemente, é um livro que foi construído e teve, dentro de um programa de pós-graduação, e teve a orientação, ele ia ser orientado pelo Luiz Galizia, que, infelizmente, faleceu muito cedo, e depois foi orientado pelo Jacob Ginzburg, que, como todos sabemos, trabalhava com semiologia do teatro. Então, o termo linguagem se justifica por isso, mas até que ele não se dobra completamente a metodologia de uma semiologia do teatro, mas não faltou o termo linguagem, e o termo linguagem aqui está sendo usado de uma forma que é aquela que é entendida, principalmente, na área, não da semiologia, mas da semiótica, anos depois desse livro, já nos anos 90, o Renato iria fazer um pós-doc na comunicação semiótica da PUC de São Paulo, onde acostume-se usar o termo linguagem para designar as várias formas de expressão artística. O cinema é uma linguagem, o teatro é uma linguagem, a música é uma linguagem, e não necessariamente isso está fundamentado na linguagem verbal, quer dizer, é um outro sentido de linguagem que não é aquele sentido de linguagem da linguística, e, portanto, não está estruturado estruturado em torno de uma ordem subordinativa, que, aliás, é característica das formas linguísticas ocidentais, mas que não necessariamente comparecem em todas as línguas do planeta. mas eu estava dizendo que, às vezes, a gente também recorre a outros manuais ou outros textos ou outros livros que não falam necessariamente sobre performance, mas têm tudo a ver com performance. Então, nesse território do entretenimento, eu costumo indicar esse livro aqui chamado Ao Vivo no Vila de Vanguard, que é uma espécie de biografia de uma casa noturna, no Vila de Vanguard, que tem em Nova York, e foi feita essa biografia pelo Max Gordon, um cara que foi um dos fundadores, o fundador principal do Vila de Vanguard, que está lá até hoje, e é um ponto turístico, tem apresentações toda noite, tem, inclusive, um sistema muito rígido de entrada, aqui uma foto da época do Max Gordon. É assim até hoje, não mudou nada, e é um clube tradicionalíssimo de jazz em Nova York, e ele conta como ele foi formando, como ele foi criando essa lenda que era alimentada tanto por artistas do jazz como, por exemplo, comediantes como a Judy Holliday. E a Judy Holliday, por exemplo, era uma comediante que fazia uma espécie de humor negro e que fazia uns esquetes, fazia uns números de humor. E também havia cantores, havia músicos, intérpretes eruditos, intérpretes populares, o famoso Lee Belly, um dos grandes bluesmen americanos, fazia sempre ponto lá, ao mesmo tempo que também você tinha apresentação de grupos vocais, você tinha apresentação de músicos eruditos, e não somente músicos populares, como é possível ver aqui também. Está congelando um pouco a imagem, então, eu não vou ficar mostrando muito isso aqui, mas vocês entenderam o espírito da coisa, o que se passa fundamentalmente é que ali acontecia algumas das formas pelas quais a performance de alguma maneira construiu o que muitas vezes é uma paródia de uma apresentação de entretenimento popular. Muitos artistas usam elementos dessa paródia, desse entretenimento popular para a produção dos seus números, das suas performances. Inclusive, se você vai consultar um outro autor também, que é a latino-americana Diana Taylor, num livro que não está publicado, infelizmente, ainda em português, mas está em espanhol, foi publicado na Argentina, que é esse aqui, Performance, nesse livro que tem muita coisa aqui, por exemplo, a Praça Principal de Bogotá, tem muita coisa que é de conotação política e tal, e nesse livro ela fala, por exemplo, do reverendo Billy, que é uma espécie de brincadeira em cima, uma versão performática dos pastores do pentecostalismo midiático. então ele meio que mexe nesse vespeiro e, ao mesmo tempo, também ela fala da performance indígena, por exemplo, de reconstituição de rituais indígenas. Aqui, no caso, Rabinal, Ati e Guerreiro Quixé, em sua performance frente à igreja, 2010, provavelmente no México, isso aqui. é muito, tem essa aqui, por exemplo, uma discussão muito interessante sobre a herança latino-americana em um universo em que não se usava, inclusive, na tradição quétio, na tradição naoáto, na tradição naoáto, muitas vezes não se usava a palavra, eram línguas ágrafas, então não tem registro escrito, mas tem o registro em desenhos, são desenhos muito lindos que se tem e esses desenhos expressam um pouco aqui, por exemplo, expressam um pouco a situação física da transmissão da informação. Então, tem muita coisa dessas que vem, na verdade, de outras fontes completamente diversas da performance. Aqui, nesse caso, por exemplo, é preciso que também você se abra um pouco para a antropologia. Aí não vale somente o conhecimento de artes e tampouco menos o conhecimento de artes visuais. O principal historiador, vamos dizer assim, um dos principais historiadores, um dos livros mais lidos sobre performance, um dos principais historiadores disso é um americano chamado Marvin Carlson que tinha escrito antes um livro de história do teatro. Esse livro aqui, Performance, uma introdução crítica, que é um livro que, infelizmente, a editora da UFMG lançou em 2010, por aí, ou 2011, e nunca mais fez uma nova edição e é muito procurado, é um livro que tem um levantamento de performance, do que se passa com a performance nas ciências sociais, na linguística, na antropologia, na etnografia, faz isso em confrontação com o contexto do pensamento ou da filosofia, se quiserem, pós-moderna, confronta isso com questões do pós-moderno, com questões de identidade, resistência, e pergunta, no início e no final, o que é performance? Naturalmente, a pergunta aparece na introdução e aparece na conclusão e não é respondida, porque realmente é muito difícil dizer o que é performance, mas, para fazer isso, ele percorre páginas e páginas e páginas, e ele, Marvin Carlson, era um historiador do teatro, ele tem livros que são muito importantes de história do teatro, e, de repente, em 1995, se não me engano, por aí, acabou aparecendo essa pesquisa para ele, ele acabou se envolvendo nisso e fez, levantou isso tudo nesse livro aqui, performance em tradução crítica. Talvez a gente esteja fazendo a pergunta, o Isidoro aqui está fazendo a pergunta naturalmente de forma irônica, porque já foi meu aluno e sabe que essa pergunta é antiga, mas talvez a pergunta não seja o que é a performance, que é uma pergunta, aliás, afetada muito por um pensamento ocidental. Vocês repararam que o verbo ser é aquele que a gente aprende primeiro quando vai aprender qualquer língua ocidental, porque o verbo ser não existe, inclusive, em muitas línguas indígenas. É porque a gente sempre quer afirmar alguma coisa para que a gente possa ter a representação linguística dessa coisa, e é essa armadilha que o Marvin Carlson foge dela, e ao invés de perguntar o que é a performance, ele acaba sugerindo que a gente tem que saber talvez ou tentar compreender o que é que nós estamos chamando de performance. Eu escrevi uma vez um texto sobre isso, o que nós chamamos de performance, que na verdade também já era um eco de um outro texto que tinha sido publicado pela Liliana Coutinho, numa revista portuguesa, que era mais ou menos a mesma ideia, o que nós temos chamado de performance, porque essa que é a questão fundamental. Eu acho que já fica implícito no que eu estou dizendo, e também, de certa forma, em outros textos e outros livros que têm, muitas vezes, nomes semelhantes. Muita gente vai procurar, por exemplo, pelo título A Arte da Performance e acaba encontrando um livro, eu nem botei aqui, do Jorge Glusberg, que era um autor argentino, e foi o primeiro trabalho editorial, digamos assim, ou o primeiro trabalho de livro do Renato, que foi a tradução que ele fez desse livro do Jorge Glusberg. O Jorge Glusberg ficou muito célebre no Brasil dos anos 80, ele era uma espécie de... Ele era um colecionador de arte argentino e ele se tornou uma espécie de celebridade que explicava essa grande novidade, que não era novidade, certamente, que era a performance. E aí ele escreveu um livro chamado A Arte da Performance, Cujos autores citados, principalmente os autores das vanguardas do início do século, do século XX, claro, esses autores também eram citados nesse outro livro aqui, que tem o mesmo não, porque em inglês era a performance art da famosa Rosalie Goldberg, que há anos, há mais ou menos uns 15 anos, vem fazendo um festival de performance nos Estados Unidos, em Nova York, um festival que já teve momentos assim, extremamente chiques e que já teve artistas bastante badalados nesse festival, já movimentou somas extraordinárias de dinheiro, quer dizer, teve gente que teve durante um tempo, não acredito que o tempo todo, mas ficou com muita grana, ganhou muita grana durante muito tempo com performance. E a Rosalie Goldberg, há anos, desde 1979, a Benzer, que é a primeira edição desse livro, vem editando esse livro, a arte da performance e vem revisando as versões desse livro. Então, ele tem tendência a se tornar um manual, mas também porque esse livro foi editado por uma editora chamada Thames & Hudson, que existe em Nova York, que existe em Londres, que é uma editora que é um empreendimento internacional, e isso, como consequência, produz uma espécie de consenso internacional sobre vários assuntos. E, no caso da performance, não foi diferente. Ao entrar esse assunto dentro da Thames & Hudson, através desse livro, ele virou uma daquelas coisas que viriam a ser sempre renovadas ao longo dos anos, meio que formando uma coleção de clássicos. e aí tende também a ter uma visão da performance que é uma visão já muito institucionalizada, naturalmente. A Rosalie Goldberg, por exemplo, apenas para exemplificar isso, ela entende que é a performance desde até as peças do Wedekind, ainda no século XIX, e, portanto, ela tem uma visão do que é o desenvolvimento da performance que é bastante linear, que se baseia principalmente naquilo que foi produzido na Europa na primeira metade do século XX e que transita para os Estados Unidos, principalmente, que é o mercado que ela domina, que ela conhece na segunda metade do século XX. Então, não esperem, por exemplo, da Rosalie Goldberg, que ela vá falar da performance na Colômbia, na Venezuela, ou aquilo que a Diana Taylor, por exemplo, faz nesse livro que eu gostaria de recomendar também, chamado O Arquivo e o Repertório. Esse está editado pela editora do FMG e continua saindo. É um livro muito bom em que a Diana Taylor vai falar da performance feminista, da performance indígena, vai falar de coisas que naturalmente não vão comparecer no livro da Rosalie Goldberg, não compareceriam no livro do Renato Cohen por ter sido um livro escrito em uma outra época, inclusive. O Renato não está nem aqui entre nós para responder a esses novos reclames que a performance tem trazido. Mas, se alguém tiver interesse nas ideias que já foram apresentadas no livro do Renato Cohen, os dois livros que ele teve tempo de escrever em vida, que foram Performance como Linguagem e Work in Progress na Cena Contemporânea, vocês podem entender um pouco melhor o que está nesses livros. Nesse livro aqui de uma ex-discípula dele, a Ana, Goldstein e Carvalhás, o livro se chama Persona Performática. Saiu também pela mesma editora Perspectiva, Coleção Estudos, é um livro muito interessante, porque ela destrincha, como se costuma dizer aí, alguns dos conceitos que chama, tem o subtítulo Alteridade e Experiência na obra de Renato Cohen, e ela apresenta alguns dos conceitos, como, por exemplo, a questão do Logos e do Locus, do Work in Progress e do Work in Process, a questão da persona e do personagem, enfim, ela pega cada um dos conceitos que o Cohen desenvolveu e aprofunda isso e tenta explicitar isso na obra. É uma leitura ótima para compreender melhor o que poderia se dizer que é um método do Cohen. Se você, por outro lado, quer uma leitura brasileira daquilo que está no livrão do Richard Scheckner, que eu já mostrei aqui, você pode consultar esse livro aqui, Performance e Antropologia, de Richard Scheckner, organizado pelo Zeca Ligiero. É um livro que contém alguns dos textos fundamentais, inclusive o texto sobre performance ritual do Scheckner, os textos que são, os textos que versam sobre o encontro dele com o antropólogo Victor Turner e sobre as consequências disso, além de ter uma entrevista com o próprio Richard Scheckner, resultado do encontro dele com o Zeca. Então, é um livro feito por um pesquisador dos estudos da performance do Brasil, o Zeca Ligiero trabalha lá na UniRio, e é um livro muito interessante justamente por buscar no mundo todo elementos para analisar as proposições e fundamentais proposições do Richard Scheckner. Uma bibliografia também é alguma coisa que deve recorrer aos próprios professores de performance. Um dos eventos que me impediu de fazer essas lives nas últimas semanas foi um evento que eu ajudei a fazer chamado Performance como Área, que, aliás, virou também uma área aqui no YouTube, que vocês podem depois visitar, e lá tem as mesas que nós fizemos e os encontros que nós fizemos para discutir a relação da performance com as áreas de conhecimento no contexto especificamente brasileiro. Alguns autores que a gente convidou, dentre os alguns autores que a gente convidou, estava a Naira Ciotti, cujo livro O Professor Performer é um livro que eu recomendaria muito difícil de achar. Alguns dos livros de performance podem ser, inclusive, pequenininhos, fininhos, mas terem muita coisa a dizer. esse livro da Naira é um apanhado de coisas que ela levou anos escrevendo sobre uma prática e uma produção dela como professora de performance. Da mesma forma, há outros professores que trabalham nas interfaces possíveis da performance com outras linguagens, caso, por exemplo, da Regina Melin, que já é uma professora aposentada atualmente, mas publicou esse livro pela editora Joyce Zahara anos atrás, Performance nas Artes Visuais, e que ainda segue sendo um livro que funciona, embora também fininho e pequenininho, mas muito rico como um manual para ver essa relação específica e ele, de alguma maneira, desconstrói aquilo que está no performance, como a arte da performance da Rosely Goubert. E, last but not least, por fim, eu queria falar desse livro aqui, Performance, Recepção e Leitura, a minha edição é a primeira edição, que ainda é da Cossack Naif, com essa performance, esse perfopoema da Lenora de Barros na capa, um poema dos anos 70, e que é um livro muito interessante, porque é um livro de alguém que atravessou a antropologia, atravessou a literatura, Zuntor, era um medievalista, um conhecedor da lírica medieval, alguém que atravessou países, o Zuntor adorava o Brasil, a principal tradutora do Zuntor, a nossa saudosa e querida, minha querida amiga, Jerusa Pires Ferreira, que fez a tradução desse, de vários outros textos do Zuntor, o trazia sempre ao Brasil, ele gostava muito de visitar o Nordeste, visitar a Bahia, onde ele encontrava elementos medievais ainda presentes, elementos da cultura medieval bem entendido, ainda presentes no mundo popular, que sempre foi o mundo que interessou para ele, por conta dessas questões da oralidade, como ele às vezes fala da vocalidade, mas ele também se interessava muito pela performance, pela performance do poeta, pela performance do Trovador, pela performance de várias outras linguagens, mas particularmente da poesia. Esse é um livro que é muito interessante para a gente pensar, inclusive, o ato tanto da leitura como também da elaboração da performance do poeta. Mamute está perguntando por que o livro da Amélie desconcertaria o da Rosely. Na verdade, eu não disse que desconcertaria, ele desconstrói um pouco a ideia da hegemonia da performance como produção das artes visuais somente do eixo americano do norte. Entendeu? Quer dizer, na verdade, a gente está diante de um livro produzido por alguém que é de uma circunstância periférica, digamos assim, mas que, entretanto, não fica marcado por esse sentimento de inferioridade, o suposto sentimento de inferioridade periférica, percebe como poderíamos pensar nós outros aqui sobre a performance nas artes visuais, no caso brasileiro. Sendo que a Regina Melinha, devo dizer, que a dissertação de mestrado dela, por exemplo, é sobre Helio Ticica. Eu diria, inclusive, que quem, eu devo muito a Regina Melinha ter me aberto os olhos há muitos anos atrás para a importância que eu tinha deixado um pouco de lado da figura do próprio Helio Ticica. O trabalho dela na dissertação de mestrado, que eu considero pioneiro, não está publicado, infelizmente, o trabalho dela na dissertação de mestrado que ela fez na comunicação em semiótica sobre Helio Ticica é um primor, é muito bom, é extraordinário, eu recomendo bastante. Então, enfim, eu aqui falei com vocês sobre uma meia dúzia de obras e de livros que eu considero que são algumas das coisas sem as quais a gente não pode nem sequer começar a considerar um pensamento sobre a performance. Mas eu estou longe de ser a única pessoa que possa dar esse tipo de juízo. Atrás de mim estão três plataformas, três estantes, quatro estantes, repletas de livros que eu poderia considerar também sobre a performance. Por exemplo, ali em cima estão os vários livros que eu tenho do Walter Benjamin ou sobre o Walter Benjamin e eu acho que muitas das coisas que o Walter Benjamin escreveu são absolutamente essenciais para pensar a performance. se não fosse o fato de elas serem essenciais para muitas coisas que estão se pensando hoje em dia. Você olha aqui para a minha frente também alguns livros que eu estou trabalhando agora, de Oswald de Andrade até Susan Sontag. Eu acho que tem coisas ali que são importantes para pensar a performance. Se você pensa, por exemplo, no fato concreto que é a obra do Ives Klein que é quase como um marco da performance que é aquele salto no vazio, que é uma fotomontagem que foi feita para um número falso de um jornal, um número fake de um jornal, não só esse trabalho, tem milhões de implicações que muita gente tem voltado a ele constantemente, mas essa efeméride da publicação desse trabalho do Ives Klein inicia um processo de pensamento sobre a performance e, sendo assim, ele também é, de certa forma, esse marco também é, de certa forma, indicador de que, se você vai pensar em performance, você tem que pensar no que foram os anos 60, você tem que pensar no que foram os anos 70, você tem que pensar no que foram os anos 80, os anos 90, os anos zero, e que, portanto, tem uma rede de relações que está entranhada que está muito enlaçada com os acontecimentos históricos que fazem parte desse universo temporal que começa, digamos, dos anos 50 para cá. Se, por outro lado, eu pensar, por exemplo, no universo da música pop que também surgiu nessa época, nos anos 60, principalmente nos anos 50 e 60, no universo do rock, do blues, etc., também isso é absolutamente importante, considerando-se que os cantores, por exemplo, cantavam até a década de 50 parados diante de um microfone, do qual eles não podiam se afastar muito, porque corria um risco de ficarem sem serem ouvidos. Era importante você se colocar numa determinada posição e havia também um código de vestuário, um código de comportamento para os homens e para as mulheres que vinha de ser muito conservador, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, onde havia escassez de muita coisa. então você vai vendo também que a performance e as formas artísticas de um lado geral têm que ver também com os modos como se posiciona a mídia, a história, a economia, a sociedade do tempo, e que, portanto, a produção artística não está descolada de forma alguma daquilo tudo que circunda ela e dentro da qual ela vem. quando a gente pega, como muitos desses autores aqui, uma pré-história da performance, alguns falam de uma protoperformance, um período pré-performance tal como é usado o termo, a partir dos anos 70, principalmente, você pega esse período anterior, do começo dos anos 20, você encontra momentos de ruptura, como está na moda dizer hoje, momentos disruptivos, momentos de questionamento dos valores tradicionais da obra de arte, ou se você retrograda um pouquinho mais e vai até o século XIX e pega alguns dos textos de Baudelaire e falando sobre o flanerro, sobre o que seria essa performance do caminhar quase contra a multidão dentro das grandes cidades, tudo isso são considerações que são absolutamente essenciais melhores para se pensar a performance. Cada vez que uma pessoa caminha pela rua, vou pensar agora numa performance como a do Victor Delarroque, caminhando pela rua com vestido com vários galos pendurados no seu corpo, dos pés à cabeça, coberto de animais, às vezes vivos, às vezes mortos, mas com o corpo todo coberto com esses animais e caminhando com o olhar perdido no meio de uma multidão. Essa performance tem muitas relações com essas considerações, por exemplo, que Baudelaire vai fazer. e quando a gente pensa no Victor Delarroque como um artista não branco que é do Pará, de uma região do Brasil específica, que é a região norte-brasileira, na Amazônia, aí toda essa questão dos bichos que estão pendurados no corpo dele ganha outras conotações. É disso que estou falando. Quer dizer, na verdade, cada um, acontecimento de performance determina em uma série de questões. Então, uma coisa é você fazer uma performance com animais no Rio de Janeiro, outra coisa é você fazer uma performance com animais no Pará. Todas essas situações, sem fazer nenhum juízo de valor de nenhuma delas, induzem certo conjunto de relações completamente diferentes. Eu não posso pensar, por exemplo, na performance do Rio de Janeiro excluindo a questão do humor, a questão da ironia. é absolutamente essencial a um modo de ser carioca e assim por diante. Quer dizer, há uma série de questões que envolvem um programa multidisciplinar. Conclusão, ter uma única possibilidade do que seria a bibliografia a bibliografia correta para a performance é algo que não não é possível pensar. Na verdade, a bibliografia possível de performance são todas as bibliografias possíveis. E a gente, de modo geral, está sempre procurando adequar as formas que a gente está usando de acordo com aquilo que seria a bibliografia mais adequada. Então, respondendo àquela pessoa que pediu uma bibliografia para mim, eu posso até dar a bibliografia que eu uso, mas isso não significa que essa vai ser a melhor bibliografia. O que eu posso afiançar é só a bibliografia de que eu disponho. É isso, gente. Fiquem com um bom fim de semana. Eu vou me despedindo aqui e convidando vocês para outro estudo de performance, estudo da performance daqui a 15 dias nesse mesmo horário das 4 horas. Um abraço a todos, boa noite e fiquem bem. Tchau! Tchau!